Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. A partir de agora, você interage aqui junto conosco através aqui do nosso canal, através do WhatsApp, que é o 997-824426. Se você tiver reclamações, denúncias aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, seja o nosso repórter, os nossos olhos aí no seu bairro, na sua rua. Fique à vontade e vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje. Vamos fazer com que nós possamos alcançar, né, produção, o maior número de pessoas possível. E se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Olha aí, vamos lá, começando mais uma semana, vamos para frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Obrigado, pessoal, em cima, vocês aí, pessoal aqui da nossa produção, vamos com muito trabalho, muita prestação de serviço aqui no nosso jornal, tá bom? Vamos lá! Olha, o caso do Leandro, o Leandro que sofreu um acidente no dia 11 de novembro, lá em Americana, na Praia Azul. Ele foi ver um serviço para ver como que seria feito, aí ele subiu em cima lá da casa, no telhado, e acabou se deslizando, né? Caiu, bateu a cabeça de uma altura de 5 metros. E, lamentavelmente, ele está na Unicamp, em Campinas, aguardando por um procedimento cirúrgico. Isso faz um mês, um mês e dois dias, né? Porque foi no dia 11 de novembro, e hoje é dia 13, né? O pedreiro Leandro Cardoso, de 36 anos, ele aguarda pela neurocirurgia na cervical há um mês, um mês. Olha aí, ó, o local do acidente, né, onde ocorreu, foi lá na Praia Azul, ele foi socorrido até o Hospital Municipal Doutor Valdemar Tebaldi, onde permaneceu lá por volta de umas 24 horas, cerca de 24 horas, e depois foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em Campinas. Agora, ele aparenta febre, né? Por isso que não foi feita aí a cirurgia. Conversamos, inclusive, com a Marcela Bolhaça, de 30 anos, que é esposa do Leandro, e muitas orações aqui nesse momento para o nosso munícipe barbarens, né? Porque ele é morador aqui de Santa Bárbara, no bairro São Francisco, que é o caso do Leandro. Nós estamos aqui repercutindo e acompanhando. E pensando, vamos pedir para que o Hospital das Clínicas, aí é o Unicamp, vença, né, faça da melhor forma possível esta programação para que a cirurgia dele possa ser obtida, né, seja realizada. Olha, é um sofrimento que a família passa, é um sofrimento que o Leandro também passa, né, desde o acidente. A mãe está aguardando a volta do filho. Tem também a pequenininha, a filhinha dele, que também aguarda a família toda e apreensiva, né? É mãe que vai para a Unicamp, é esposa que vai, né, eles revezam ali para servir de acompanhante e de esperança para esse rapaz aí de 36 anos, né, que, lamentavelmente, caiu de cima dessa casa, né? E ele, a informação que eu tenho é que ele é um ótimo, né, um ótimo pedreiro. Muitas pessoas o conhecem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos rezar, vamos orar aí para que ele saia dessa, esse procedimento cirúrgico. Vamos pedir a Deus que capacite ainda mais esses médicos e que o Leandro possa sair dessa e voltar para casa o quanto mais rápido. Atenção, Poder Público! Atenção, Unicamp! É o nosso apelo a vocês, a equipe médica, para que esta cirurgia, para que essa febre cesse o mais rápido possível e que possa ser feito esse procedimento cirúrgico no Leandro, né? É um procedimento cirúrgico aí na cervical que requer muito cuidado, é muita cautela neste momento. Olha, vai se preparando porque amanhã, terça-feira, tem, provavelmente, falta de água aqui em Santa Bárbara do Oeste e principalmente lá na Zona Leste aqui do município, Parque Zabane, Santa Fé, Jardim das Laranjeiras, Nova Conquista. Então, essa região aí vai ter ali no Planalto do Sol, é isso, né? No Planalto do Sol vai ter uma obra ali, eles vão fazer uma manutenção das 8 da manhã já, até as 5 horas e aí a probabilidade de faltar água é grande, viu? Então, preste atenção, já deixa o reservatório cheio aí, né? Para que você não fique sem água, porque a normalização vai acontecer por volta das 8 horas da noite. Então, vai ter uma interligação ali na Avenida Mojiguassu, no Planalto do Sol. Então, a gente pede aí para que você mantenha a cautela aí, hein? Vai gastar água, economize. Então, falta de água em 9 bairros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Informou a Altaquia Altai, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na manhã de ontem, domingo. Veja só, na rodovia Raposo Tavares, em Assis. Um motorista que transportava 119 tijolos de maconha escondidos. Sabe aonde? É dentro de um caixão. É, se você já pensou que já viu de tudo neste mundo, aí que você se engana. Os tijolos de drogas estariam dentro deste caixão aí, ó. Segundo informações, os policiais abordaram um caminhão guincho que transportava o veículo funerário. O motorista, ao ser indagado, disse que foi contratado para levar o veículo de Londrina para Limeira, aqui no interior de São Paulo. O que havia? E que havia um cadáver no caixão. Desconfiados, ao chegar as informações, os policiais localizaram droga dentro do caixão. O motorista foi conduzido à central de polícia judiciária de Assis, onde permaneceu à disposição da justiça e as drogas, mais de 79 quilos, foram apreendidas. Mas que coisa, né? Esse caixão aí veio lá de Londrina, Paraná. O motorista disse que foi contratado para trazer o caixão, com o cadáver ali dentro. Mas quando os policiais militares falaram, ó, peraí, está muito pesado esse cadáver aqui. Abriram o caixão ali e tinha droga, hein? Olha a ousadia dos caras, não dos criminosos, mas a eficiência dos policiais, né? Mas, olha aí, eles usam de todas as estratégias, né? De todas as estratégias para poderem transportar e fazer esse trato de drogas de um estado para o outro. Jamais você, cidadão de bem, poderia imaginar que ali poderia haver drogas dentro de um caixão, né? Mas que coisa, rapaz, que coisa! Olha, mantendo uma tradição de muitos anos, a família Angolini vai realizar hoje, segunda-feira, a partir das 18 horas, a recitação do Terço e uma confraternização na Capela Santa Luzia. Isso mesmo, localizada lá no bairro Caiubinho, Vale das Cigarras, nas margens da SP-135, na Rodovia Margarida da Graça Martins. Todo ano, essa capela aí, Santa Luzia, recebe dezenas de devotos da Santa nesse dia. O evento será realizado aberto a todos. O historiador Antônio Carlos Angolini conta que essa tradição vem passando de geração a geração da sua família. A capela foi construída na década de 1920 pelo seu avô Antônio Angolini após receber uma graça de Santa Luzia. Olha aí a capelinha, né, de Santa Luzia, não? Tá aí os devotos, católicos, os cristãos. Então, hoje, 18 horas, a recitação do Terço e a confraternização aí na Capela Santa Luzia, lá no Vale e também no Caiubi. Tá aí, notícias. Notícias da nossa cidade pra você, tá bom? Olha, obrigado pelo carinho. Tenham todos uma ótima e excelente semana. Uma segunda-feira abençoada pra todos, né? Parece que o tempo tá querendo fechar um pouquinho. muito calor, muito abafado, né, de esse final de semana pra esse início de semana. Vamos ver o que vai acontecer aí. Previsão de chuva, mas pode ser que não ocorra pancadas agora no período da manhã. Mas vamos ver ao decorrer do dia. Mas que tá abafado tá, não é verdade? E se hidrate, né? Tome muita água, beba muita água pra que você possa estar sempre muito bem hidratado. E conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto